Eu mesmo que conto calço, eu mesmo que dou risada, um olho da banda fora, outro olho da banda dentro, Sou brasileiro com muito orgulho, mineiro de nascimento, prefiro trabalhar com burro, De que tentar ensinar um jumento, sou caipira, pira, porra, caipira de pato, Mato carrapato não, não gosto de quem é birre, dojo. Chegou a hora do Mineireis!